Mais uma derrota vergonhosa para a Seleção Brasileira, 4x2 para o Senegal. E o meu parceiro Igor Rodrigues, do Sport TV, postou isso aqui. Seleção em 2023, derrota para o Marrocos, 2x1. Ganhou de Guiné, a Seleção Fraquíssima, de 4x1. E o Brasil perdeu hoje para a Senegal, 4x2. Mas para a CBF, está tranquilo. Bora esperar mais um ano para o treinador chegar. Que chacota. O que você acha desse comentário dele? Acho que o Brasil deve realmente esperar o Ancelotti ou procurar o treinador logo. Tem muita gente de um lado, muita gente do outro lado também. E eu estou do lado do Ancelotti. Eu espero que venha um treinador nível 1 do primeiro escalão do futebol mundial. Para gerir, para treinar essa seleção brasileira. Porque eu já não aguento mais chegar com expectativa na Copa e não ter o resultado esperado. Eu acho que o Ancelotti pode chegar e mudar essa parada. Então eu acho que com dois anos de antecedência, ele chegando em 2024, do meio para o final de 2024, ele ainda tem um tempo para o Brasil chegar na Copa. Para mim, Copa América não vale muita coisa. Copa das Confederações, as eliminatórias valem muito, porque esse Brasil vacilar está fora da Copa. Mas esses outros campeonatos aí, para mim não interessa. O foco é o Hexa e eu acho que com o Ancelotti o Hexa está mais perto. Comenta aí o que você acha. Clica aqui no mais aí para me seguir. Tamo junto e eu quero saber a sua opinião.